MÚSICA MÚSICA Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Meus queridos, hoje temos mais uma coleção muito especial da escala 1x43, lá da loja Puro Hobby, é uma bela Mercedes utilitário, é rapaz, temática de mercado, muito legal, vamos estar vendo essa miniatura aí, mas antes disso, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, galera, muito obrigado mesmo, vocês têm ajudado demais e eu não me canso de agradecer, obrigado mesmo, fico muito grato a vocês, sem vocês, esse canal aqui já teria parado, né, então a gente tá tendo conteúdo todos os dias, é graças a vocês, ao apoio de vocês, a ajuda de vocês, meus queridos, é rapaziada, uma durinha não fazerão, sempre lembro disso, né, e eu agradeço muito mesmo de coração a cada um, brigadão aí, você que é novo, seja bem-vindo a nossa comunidade, visite aí, nós temos vários vídeos muito bacanas aí no canal, parceria com a loja Puro Hobby, onde você pode ver a miniatura, se você gostou, adquiri-la, ó, que legal, pode comprar, então só dá uma olhadinha aí, é, tem muitos vídeos bacanas, temos encontros de carros, temos o Astrão, é, a playlist aí do Astrão, visite a nossa playlist, que tem bastante coisa legal lá, tem a Toro também, né, falar nisso, tem outros vídeos, mais pra frente a gente vai tá fazendo aí, finalizando o projeto da Toro também, nova 2022, temos o Astrão que tá pintando, daqui a pouco ele vai vir top aí, pra ir pros encontros, temos encontros de carros, que é um canal que fala sobre miniaturas, né, mostra, né, miniaturas e carros, então temos também vídeos de carros, né, enfim, é, encontros de carros, é, projeto de carros, tá tudo aí na playlist, dá uma olhadinha que vale a pena. Tá bom, galera? Fica com Deus, fica com esse vídeo que tá muito legal. Fui! Fiquei com o vídeo! Meus queridos, estamos com esta bela Mercedes EBB 180, que é Mercedes-Benz, claro, né, não sei por que eu falei EBB. Ai, 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 é uma figura. E ela tá caracterizada como Paulista Supermercados, olha só que legal, hein? Vamos estar vendo essa bela miniatura em detalhes, mas antes, quer adquirir essa miniatura? Só olhar aí, na descrição, abaixo do vídeo, que tem todas as informações da loja Puro Hobby, tá, galera? É uma parceria que nós temos aí no canal, já está fazendo mais ou menos um mês, é praticamente um mês já, né? Vamos colocar já um mês, e nós divulgamos as miniaturas em troca de conteúdo. Ó, muito bacana, né? Então, temos vídeo todos os dias no canal, alguns vídeos são meus, quando for meus, eu não vou estar falando preço e nem, né, claro, falando que é da loja. E quando for da loja, eu vou estar avisando sempre aí pra vocês preço, aonde olhar aí na descrição abaixo, as informações, enfim, né? Pra quem já é, tá mais tempo no canal aí, já tá acompanhando, já sabe como funciona. É isso aí, rapaziada, eu acho que eu não esqueci nada. Gostou dessa miniatura? Quer adquirir? Ela está no valor de R$ 79,00. Olha só que bacana, tá? Tá um preço legal, né? Porque por aí a gente vai olhar, tá de 100 pra cima. Então, nessa faixa ainda, tá um preço tolerável, né? Então, se você quer adquirir essa bela miniatura que você tá vendo no canal, ela custa R$ 79,00, da loja Puro Hobby. Informações aí abaixo, na descrição do vídeo. Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só que bacaninha, galera. Olha lá, Paulista Supermercados. Olha que legal isso aqui, da terceira porta. Olha que bacana, como foi bem feito, né? Olha essa roda da Mercedes, que legal. Os retrovisores. Nossa, muito bem feita, viu, galera? Pela escala. E é pesadinha, viu? Escala 1 para o 43 aí, muito bem feita. Olha que legal. Olha lá, Mercedes-Benz MB-168. 180, né? É. Me parece um 160, mas... Não, olha lá, agora dá pra ver. 180. Olha que bacana, galera. Bem feitinha, né? Fala a verdade. Olha o teto. Os retrovisores, olha lá. Lateralzinha dela. Aqui é o tanque de combustível. Quase deixei a bichinha voando aí, ó. Quase que eu tenho que comprar ela pra mim. Acontece, galera. Acontece. Me distrair, que eu acho que a Cindy tá cafungando ali na porta, que eu não deixei ela entrar. E aí eu acabei me distraindo aqui. Ai, ai. Olha que legal. As rodinhas são de borracha, tá? Elas se mexem. Ó. Escapamento aqui. Que bacana. Olha lá, escala 1. Opa. Olha lá, Mercedes-Benz. Escalão para o 43. Muito bacana, né, pessoal? Muito bem feita. Gostei dos detalhes da roda. Tudo muito bem feita, viu? Bem feita mesmo. Olha o detalhe da moçaneta, que legal. Bem feitinha. Uma bela miniatura aí pra você tá adquirindo na sua coleção. É isso aí, meus queridos. Vou me despedindo por aqui. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui!